Fala aí, meu povo! Como é que tá? Tudo em ordem? Felipe Braçuca por aqui trazendo mais conteúdo pra vocês, como sempre, pra que vocês possam melhorar o nível de vocês em português, ok? Tá entendendo o que eu tô falando aqui? Eu tô falando muito rápido. Não se assuste, ok? Eu não vou estar falando assim o vídeo inteiro. É claro, isso não é uma coisa normal. Ou seja, seria estranho. Sejam bem-vindos e bem-vindas aí a esse conteúdo que eu vou estar publicando aqui pra vocês, explicando várias palavras e expressões de outro vídeo que foi publicado em outro canal feito pra brasileiros. Então, basicamente, o que eu faço, como eu já falei nos vídeos anteriores, mas eu volto a falar pras pessoas que estão vendo o vídeo pela primeira vez e tipo, o que é que esse cara vai fazer? Então, eu tô explicando aqui pra vocês, ok? Basicamente, eu pego um vídeo na internet com conteúdo em português, é claro, feito pra brasileiros, vejo o vídeo, filtro várias palavras em português, expressões, detalhes do idioma, que eu acredito que vale a pena ensinar pra vocês que estão aprendendo português. Que, claro, seja bem diferente do espanhol, que é o público, o meu público geral aqui. Vocês, a maioria de vocês aí, ou são de países que falam espanhol ou também já sabem espanhol. Não importa se é da China ou do Japão, mas o que? Já sei espanhol e isso facilita a aprendizagem do português. Então, a ideia é justamente essa. Fazer com que eu explique algumas coisas aqui pra vocês que seriam mais difíceis aprender por conta de vocês. Ou seja, aprender sozinho no dia a dia. O vídeo que eu escolhi foi o vídeo do canal que se chama Canal 90. E o episódio se chama, como é que é o nome mesmo? Episódios Polêmicos de Chaves. Você sabe de Chaves, né? Aquele programa lá, aquela série mexicana, né? Ele, tchau. Então, em português, se chama Chaves. Detalhe aqui, ok? A ideia é que você veja primeiro esse vídeo. Esse vídeo aqui que você tá vendo, ok? Explicando as palavras e expressões do outro vídeo. Depois que você terminar de ver este vídeo aqui que você tá vendo aqui agora comigo, você vai lá na descrição do vídeo, eu vou deixar o link pra o vídeo sobre episódios polêmicos do Chaves, ok? De Chaves. Aí você vai ver o vídeo já levando em consideração o que você aprendeu nesse vídeo aqui. Eu tenho certeza que você vai se dar conta de muitos detalhes. É tão interessante que nas videoconferências que eu faço com os meus estudantes, aproveitando aqui a deixa, né? Pra falar sobre os materiais que eu ofereço aí pago também na internet, ok? Eu tenho vários cursos pagos que vocês podem começar. E quando vocês começam esses cursos aí, alguns dos benefícios é participar das videoconferências. As videoconferências VIP que a gente faz com os estudantes. Mas o ponto aqui é o seguinte. A gente faz essas atividades com os estudantes na internet também, né? Nas videoconferências. E eu faço a mesma coisa que eu tô fazendo nesse vídeo. Eu extraio várias... Eu extraio várias... Várias... Eu extraio várias palavras e explico tudo durante o vídeo. E eu pergunto, né? Tipo, vocês que viram o vídeo, porque o pessoal viu o vídeo. Assim, eu vi o vídeo. Vocês viram esses detalhes no vídeo? Vocês perceberam todos esses detalhes? E não, não percebi. Mas é claro que não vão perceber. Porque quando você tá vendo um vídeo desse tipo, se você não entender alguma coisa, você simplesmente tenta entender pelo contexto. Você não vai estar perdendo tempo com alguma palavrinha que você não entendeu. O cérebro simplesmente vai estar procurando ali fazer uma conexão mais rápida. Quando você vê o vídeo antes, um vídeo como esse aqui, explicando antes, quando você for lá e der uma olhada no vídeo que tem as palavras e as expressões, você... Ah, lembrei. Ah, eu vi isso na aula com o Felipe. Ah, eu fiz anotações. Eu aprendi essa palavra. Então, leve em consideração, ok? Então, primeiro veja esse vídeo e depois veja o vídeo lá dos episódios polêmicos, ok? E outros vídeos anteriores que eu publiquei também aqui na internet recomendando outros vídeos, né? Galera, é muito conteúdo. É muito material. E tá tudo disponível aqui pra vocês. Então aproveitem, ok? Tire o tempo suficiente pra fazer a revisão de conteúdo, colocar em prática e aumente o nível de vocês. Se você está aprendendo com meus vídeos, já sabe, participe aqui nos comentários, deixe o like, recomende o vídeo com a galera, ok? Isso ajuda demais, pessoal. Ajuda pra que eu possa continuar trazendo mais conteúdo pra vocês continuarem aprendendo, beleza? Então, vamos lá pra o vídeo. Fui! Então, aqui, episódios polêmicos de Chaves, que é do canal 90, né? Então ele começa aqui falando sobre Seu Madruga. Deixa eu tirar aqui esses detalhezinhos aqui pra destacar na hora da explicação, né? Então, Seu Madruga é quem? É Dom Ramon, né? O cara lá, um dos personagens do Chaves, né? Seu Madruga, que esse é Dom Ramon. Então, ele fala aqui sobre falando e Bruxa de 71, todo mundo conhece, né? Bruxa de 71 é conhecida, né? Então, falando de outras séries, séries ou desenhos, e desenhos são os cartoons, né? Que passa na infância, passa hoje em dia também, mas é meio que os desenhos que passavam antigamente, eu acho que hoje em dia já, muitos episódios, ou muitos dos desenhos seriam censurados, né? Por questões aí, dos tempos, né? Que a gente tá assim, que muitas coisas que antes eram normal você falar, hoje em dia é mais complicado, né? Isso aí. Porque tem outra conotação, tal, então o pessoal leva pra outra, tem outra pegada, né? Por isso, o assunto aí dos episódios de Chaves, episódios polêmicos, que apareceu algumas coisas que a galera, opa, isso aí não tá certo, né? Vendo dessa perspectiva. Então, opa, galera, opa, é uma forma de você cumprimentar as pessoas, né? Opa, 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 de fato, quando eu voltei do Brasil pra Colômbia, tanto tempo no Brasil, eu passei seis meses no Brasil recentemente, e eu voltei, e a galera como falava alguma coisa, opa, ai caramba, que opa, não vão me entender com opa aqui, opa não, opa, epa, epa, que o, que tal? Então, episódios que deram o que falar, né? Deram o que falar, ou seja, foram episódios que renderam muitas conversas, conversas, ok? Então, pede algumas dicas no episódio que o professor Gira fala, pede algumas dicas pro seu Madruga, pede algumas dicas, são recomendações pro seu Madruga. E seu Madruga encena, olha só, encena, ele tá ali fazendo uma encenação, uma declaração de amor. E eles acabam presenciando toda essa cena, olha só, encena, cena, ele encenou uma cena, ok? E cena, em espanhol, é outra coisa, né? Que em português seria janta, ok? E ele fala que gerou muita polêmica, né? Então, ele fica com nojinho de seu Madruga, né? Que seu Madruga fala, ô Chaves e Chaves, olha, o que foi? Tipo, se espanta, né? Assim com seu Madruga. E nojo, é como você tem asco de alguma coisa, você tem nojo. E o diminutivo seria nojinho, ok? Então, se repararmos, se a gente reparar, Se a gente se der conta, bem no final das contas, ele não teve, ele não teve um preconceito, né? Não existiu preconceito. Se repararmos bem, no final das contas, ele não teve um preconceito. No final das contas, Tipo, no final de tudo, ele não teve preconceito, que é você ter um conceito antecipado de alguém, né? Então, você pode ser uma pessoa preconceituosa por alguém que é de um certo, de um certo país, ou de uma certa cor, ou de uma certa preferência sexual, ou de que mais? De uma certa religião, você tem preconceito, ok? Então, ele fala assim, ao decorrer da série, ao decorrer da série, né? Tipo, ao longo da série, durante a série, aconteceram muitas coisas, né? Ele falava, ele falava que a bruxa do 71 sempre dá em cima do seu madruga, né? E quando você dá em cima de alguém, você tá demonstrando interesse naquela pessoa, né? Você tá dando em cima, você tá dando as indiretas, você tá fazendo com que aquela pessoa saiba que você gosta dele ou dela, né? Você tá dando em cima, né? Cuidado pra não dar em cima demais e já complicar a situação, né? Porque se você chegar assim, você pode fazer um comentário bem tranquilamente e que a pessoa que escutou pode levar pra esse lado, né? De caramba, tá flertando comigo, né? E pode ser que você não queria fazer isso, né? Mas a pessoa entendeu dessa forma. Então, é bem subjetivo, assim, muitas vezes, essa questão da em cima, né? Será que ela tá dando em cima de mim? Será que ela tá dando em cima? Será que ela tá dando em cima? Ele fala assim, ah, só que existe uma pegadinha nessa história, né? Uma pegadinha dessa história. Uma pegadinha é uma brincadeira, é um detalhe nesse caso, né? Ah, tem uma pegadinha aí, tem um detalhe, tem um porém, né? Dessa história. Ele fala. Então, ele fala assim que, quem é que desmaia no colo? Ah, que a bruxa de 71 desmaia no colo do seu madruga. E o colo é a parte da perna, ok? Você pode estar no colo, tipo, na perna de alguém, ou você pode estar no colo carregando uma criança, ok? Tá no colo, ok? No seu colo, ok? Carregando uma criança, como se eu soubesse carregar uma criança, ok? Então, tudo sujo e cheio de sangue, né? Tava tudo sujo e cheio de sangue, sujo, assim, horrível, cheio de sangue, né? Tudo ensanguentado, ok? Ah, ele teria sido atropelado enquanto brincava na vila, né? Ele atropelado, fácil, né? Enquanto brincava, se divertia, né? Do verbo brincar na vila. Um L, ok? Ele fala, Chaves e Kiko decidem trollar a bruxa de 71, ou seja, trollar, nesse caso aí, vem do inglês, né? De troll, tipo, trolling someone. É você fazer uma brincadeira com alguém, fazer essa pessoa de boba, né? Então, eles decidem enganar a bruxa de 71, fazendo uma brincadeira, né? Fazendo uma pegadinha com ela. Então, Chaves se deita no chão, né? É só bem comum isso aí, né? Você se deita, você tá em pé, você tá sentado, você tá deitado. Então, ele se deita no chão, no piso, e coloca ketchup, né? Por cima dele lá, pra pensar que ele foi atropelado, né? Mas ele não foi. Nesses episódios rendem muita risada. Então, tornando assim, então, tornando assim, ou seja, fazendo com que a história se tornasse, né? Resultasse, um episódio, desse episódio, um episódio polêmico, né? A história desse episódio, um episódio polêmico. Ele falou que não tem nada a ver com o último episódio de Chaves. Olha só, deixa eu estar aqui, o nada a ver. Esse a ver, que em espanhol, vocês falam nada que ver. Ok? Se você falar nada que ver, em português, qualquer pessoa que sabe espanhol, vai se dar conta que você falou isso, porque você fala espanhol. Porque nenhum brasileiro vai falar nada que ver. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Ok? E dá até pra ver. E dá até pra ver, né? E dá até pra ver que os personagens estavam bem velhos. Ou seja, e dá até. Quando dá pra alguma coisa, a gente usa isso pra tudo. Ou seja, dá pra cozinhar pra mim, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, será que é possível? Dá pra você fazer um favor? Então, e dá até pra ver. É possível até ver que os personagens estavam bem velhos. Ok? Porque a série é muito antiga e durou muito tempo no ar. E caramba, Chaves acabou, eu não tinha nem nascido ainda. Imagina. E eu assisti o Chaves até hoje. Então, vulto na janela, né? Tipo um vulto na janela. Passou um vulto na janela. Uma sombra assim, né? Passou na janela. E eu ouvi falar por aí que em espanhol existe também vulto. Mas eu já ouvi em espanhol também como um bulto de frutas, um bulto de... de água, como se fosse um montão de água. Mas em espanhol, não. Ou seja, vulto é tipo uma sombra que passa assim ou alguém que passou rapidamente e você viu só o vulto passando, ok? Aí ele fala assim, tipo, onde tem várias pessoas além de Chaves e sua turma, né? Ou seja, tem várias pessoas fora Chaves e sua turma. Então, além de Chaves, fora Chaves, né? Tinha Chaves. E além dele, mais pessoas ainda e sua turma, né? Então, sua turma é o seu grupo de pessoas, uma turma, um grupo de amigos, ok? Então, hoje tem várias pessoas além de Chaves e sua turma. Gerando uma polêmica de que o episódio era amaldiçoado, né? Um episódio com uma maldição, uma coisa ali demoníaca, né? Gerando, olha só, gerando uma polêmica, ok? Então, as pessoas não deixaram isso passar. Quando você não deixa algo passar, é quando você se certifica que aquilo vai ser notado. Você não deixa passar, você vai fazer questão de comentar sobre aquilo. Então, eu não vou deixar isso passar. A gente vai falar sobre isso. Eu vi o que você fez. Eu não vou deixar isso passar. E você vai lá e fala sobre. Então, as pessoas viram algo no episódio e não deixaram passar, né? Falaram alguma coisa sobre isso. Ele fala aqui que é possível ver um cartaz ao fundo, né? Um cartaz é algo que você tem um papelão, né? Tem um pedaço ali de papel grande e você pode escrever alguma coisa. Então, tem um cartaz. As pessoas que estão fazendo protestos na rua, nas ruas, elas levam cartazes e para fazer, né? Para que outras pessoas que estão gravando saibam porque elas estão fazendo aquele protesto, né? Então, tem vários cartazes que o pessoal escreve frases, ok? Então, eu falo aqui que a avó, a avó, né? Que é a avó, a avó de Chiquinha segurando o cardápio. Que o cardápio é onde você tem as suas comidas, né? O que é que eu vou comer e tal? O meu cardápio. Como se sempre estivesse invocando esse trem ruim. E a gente já viu que trem é uma das formas de você se referir a qualquer coisa, né? Tipo, esse trem ruim nesse caso aí é tipo o capeta, o demônio, o diabo, né? Ela está sempre tentando invocar esse trem ruim aí, né? Que ela fica, ah, satanás, satanás, chamando o cachorrinho dela, né? E eles ficam com medo, né? Ficam assim com arrepiados de medo. Então, não dá pra afirmar nada, né? Então, outra vez aqui esse não dá, né? Não dá pra afirmar nada. Ele fala assim, ah, podem ser até mesmo coincidência ou até mesmo easter eggs da própria produção. Então, easter eggs é do inglês, como vocês podem ver aqui, que são detalhes que aparecem em episódios que só a galera que é muito ligada, que é muito fã também, se dá conta dessas coisas. São referências ocultas, ok? São easter eggs. Que eu acho que não tem assim uma forma de falar isso em português. Então, mas mesmo assim, ou seja, ainda assim, mesmo assim, não deixou de gerar polêmicas. E o gerar aqui outra vez, ok? Então, ele fala aqui que aquelas escritas, aquelas escritas que estavam ali na parede, né? ali na parede, né? Aquelas escritas que seria como escrituras, não escritas, né? Aquelas escritas em português, pichação também, pode ser, pessoas que picharam, né? Com spray, né? São escritas que estavam ali na parede. E ele fala aqui, acabou tendo um desentendimento com chaves. E você ter um desentendimento com uma pessoa é você brigar com essa pessoa, é você não não entrar em acordo, ok? Você não teve entendimento, você teve um desentendimento. Não necessariamente uma briga, ok? É simplesmente, porque uma briga pode ser uma briga física, uma briga verbal também, ou pode ser uma discussão que você não estava de acordo com aquela pessoa ali, você teve um desentendimento e não deu certo, né? Você começou a falar sobre alguma coisa que bateu de frente com outra pessoa e essa pessoa não gostou e a coisa ficou complicada, né? Rolou um desentendimento com chaves. E ele fala, ah, faça parte, faça parte da família de fodinhas, né? Fodinhas é do foda, né? Tipo, de galera, nesse caso aqui, eu já fiz um vídeo também falando sobre foda, nesse caso aqui é de você ser muito bom no que você faz, você é foda, nossa, você é muito foda, você é muito bom no que você faz, ok? E aí ele fala, nossa, poxa, tem um monte, mano, tem um monte, né? Ele fala assim, tem um monte de alguma coisa, né? Ele fala, poxa, essa aqui é uma expressão em português para se referir assim como de, uau, nesse caso, né? Poxa, ou caramba, né? Tem um monte, mano, e um monte é um montão, ok? Esse aqui vem de montão. E mano aqui, eu acho que em português seria como de hermano, aí fala, mano, é mano, 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 é tipo amigo, ok? Irmão, e aí, mano, beleza e tal? Ok, essa foi a explicação. Não muito longa, né? Mas bastante conteúdo. Como é que foi? Aprenderam muitas coisas, muitas palavras novas, dei uma relembrada aí nos episódios do Chaves. Vocês assistem Chaves ou assistiam Chaves? Já assistiu Chaves em português? Eu continuo dizendo que Chaves em português é a melhor dublagem que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi outro filme dublado ou uma série dublada que tenha, assim, uma forma tão original de falar. Quando eu escuto a galera do elenco de Chaves, né, falando em português, para mim, parece do Brasil, parece pessoas do Brasil nativas mesmo. Assim, soa muito natural. É muito bacana. Eu gosto demais de Chaves. É muito bom. Agora, rapidão aqui, fazer uma revisão aqui com vocês das primeiras palavras que a gente viu aqui. São só algumas, ok? Bem rápido aqui para você lembrar. Carmo, será que eu lembrei mesmo? Será que eu aprendi mesmo? Será que eu tenho que revisar o conteúdo? Provavelmente. Ok, pegando aqui esse computador de 10 quilos para falar para vocês aqui algumas palavras, né? Então, vamos lá. Deram o que falar. Decorrer. No final das contas, trolar. Desmaia no colo. O que? Colo? Colo? Não deixaram isso passar. Um desentendimento. Um desentendimento. Então é isso aí. Espero que vocês tenham aprendido bastante com esse conteúdo, ok? Lembre-se de revisar o material. Aí na descrição do vídeo tem um link para esse vídeo aí do canal 90 que fala sobre os episódios polêmicos de Chaves. Espero que vocês continuem aproveitando esse conteúdo. e claro, se vocês tiverem algum amigo ou amiga aprendendo português, como eu sempre falo aqui para vocês, recomendem o conteúdo, ok? Deixa o like de vocês. Felipe, eu estou aprendendo com os vídeos. Bacana, eu estou aumentando o meu nível. Compartilhe com outras pessoas que também querem aumentar o nível deles, delas, ok? A ideia é que vocês possam aprender juntos com outras pessoas. E claro, galera, eu sempre falo, se você acha que algo é bom, você compartilha. O que é bom, você compartilha, ok? Se você viu um filme que você gostou, você compartilha o filme. Se você lê um livro que é muito bom, compartilha o livro com a maior quantidade de pessoas que você puder, entendeu? Porque o que é bom, você compartilha. Seria muito egoísta você saber de algo que é bom, que está te beneficiando e não compartilhar com ninguém. Na internet tem muita informação, é muito fácil compartilhar o conteúdo e aqui no canal tem muito conteúdo, ok? Aqui, gravando esse vídeo aqui para vocês, nesse momento, eu acho que já tem mais de 340 vídeos publicados no YouTube. Então é muito conteúdo grátis para vocês melhorarem o nível de vocês. Então, agradeço demais a colaboração para que eu continue aqui gravando conteúdo para que vocês aumentem o nível de vocês, beleza? Até o próximo vídeo e fiquem ligados. Valeu!